Passo da noite Quando te toco arrepio Vejo o delírio Parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matas e campos Riachos e rios Regatos e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal Passo da noite criança Da estrela esperança e abajur do luar Cubro de pluma meu peito Que é como um leito pra te repousar Busco flores do infinito Que é tão bonito o imenso jardim Seu coração me acompanha Em forma de manha Pra eu te cantar Quando te toco arrepio Vejo o delírio Parece que vou flutuar Quando seus braços me apertam Sua voz me desperta pra eu te amar Água nascente das serras Que lavam as pedras Imóveis no chão Corre entre matas e campos Riachos e rios Regatos e ribeirão Lava esse peito meu Pra desbotar a saudade Apaga seu nome na areia Sem deixar sinal 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 corporal Temperativa Percejo Percejo Aparta Percejo 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 O que é isso?